O Fim Trágico da Princesa do Povo, Diana Spencer Uma vida de sofrimento e tristeza Em 31 de agosto de 1997, Diana morreu com seu companheiro Dodi Al-Fayed, num acidente de carro sobre a ponte Alma, em Paris. Diana esteve particularmente envolvida na luta contra a SIDA. No dia 1 de julho de 2021, data do seu 60 aniversário, uma estátua da Princesa de Galos foi inaugurada nos Jardins de Cagginstone pelos seus filhos William e Harry. Recentemente, numa biografia dedicada à princesa, escrita por Ingrid Sueyard, biógrafa da família real, em entrevista à revista Oldie, Confessou que Diana lhe disse, antes de morrer, que desejava que as pessoas pudessem ler as cartas de amor que Carlos lhe escrevia. Ela queria que as pessoas soubessem que Carlos a amara e ela o amara a ele. E ela queria que o William e a Harry o soubessem. Houve uma altura em que havia muito amor entre eles, revelou a biógrafa. Johnny e Franz Spencer são os pais de Diana, que nasceu no 1 de julho de 1961, em Parque Ose, na propriedade de Sandringan. O nome da Diana foi em homenagem a uma ancestral distante, Diana Roussel, duquesa de Bedford e irmã do primeiro conde Spencer, que morreu aos 25 anos de tuberculose. Diana passou todos os anos da sua existência com o sentimento de rejeição, porque, segundo ela, os pais esperavam um rapaz e saiu-lhes uma menina. Assim sendo, Lady Diana Spencer confessou um dia a uma amiga, Meus pais não me queriam. Um terrível sentimento de rejeição que a acompanhará durante toda a infância e nas primeiras horas do casamento real. Quando me casei com Carlos, ele não me quis, disse ela durante o famoso show Panorama, em 1995. Quanto à família real, eles simplesmente nunca me quiseram. No dia 30 de agosto do mesmo ano, Diana foi levada à pia batismão. Mas, diferentemente dos seus irmãos e irmãs, ela não terá padrinhos da família real. Das primeiras memórias da infância, Diana recordará o cheiro de plástico do seu carrinho, as caminhadas até o túmulo do irmão mais velho, que morreu demasiado cedo, e as repetidas ausências da sua mãe, que fez múltiplas visitas ao hospital, para resolver a sua incapacidade em dar ao marido um herdeiro. Porém, ele nasceu três anos depois de Diana e tornou-se seu eterno cúmplice. A sua infância fica pontuada por brincadeiras, por momentos de ternura destilados pelas duas irmãs mais velhas, por longos passeios neste campo que tanto ama, pelas aulas da tutora da família, senhora Gestrud Alain, porque nos Spencer só iam à escola a partir dos nove anos. Nesta altura, Diana estava longe de imaginar que seus pais estavam à beira do divórcio. John e Franz Spencer fizeram da infidelidade o seu desporto favorito. Em 1967, o casal separou-se. Um ano depois, o conde Spencer obteve a custódia exclusiva dos seus quatro filhos e expulsou sua ex-mulher da propriedade. Em 1969, o divórcio foi finalizado, enquanto Francis se casava novamente com o seu amante, Peter Chand Kidd. Diana tinha sete anos e viveu um verdadeiro cataclismo. As risadas pararam. Suas irmãs são mandadas para um internato longe dela. Em casa, ela fica presa entre o pai, o irmão mais novo e os empregados da casa. Sente sozinha, deprimida, ansiosa e vivencia as suas primeiras crises de bulimia. Gosta de dançar, sonha ser bailarina profissional. Enquanto isso, vai esquiar com amigos, lê romances românticos, principalmente os da Barba Cartland. E tenta não pensar no novo casamento do seu pai, em 1976, com o reino Marque Corco Guadal. Aos 16 anos, em 1977, Diana deixa o seio familiar para passar alguns meses no Instituto Alckmin Wiedmannet, na Suíça, para completar os estudos. E no verão do mesmo ano, a sua irmã mais velha, Sarah, apresenta ao namorado, que é o príncipe Carlos. Durante este encontro furtivo, Diana foi notada pelo príncipe, que a convidou, entre outros, no ano seguinte, para o baile realizado em seu aniversário de 30 anos, nos salões de Buckingham. Em 1979, Diana chegou a Londres com uma grande sensação de liberdade. A sua mãe deu-lhe um pequeno apartamento, que ela partilha com amigas. Entretanto, trabalha numa creche, ao mesmo tempo que tem aulas de culinária num ginásio, que havia sido frequentado pela própria rainha. Diana ainda não tinha 19 anos, quando foi surpreendida com o convite do príncipe Carlos para a apresentação de Requiem de Verdi no Royal Albert Hall. Aqui tudo se acelera. Ela volta a ser convidadora para fins de semana e jantados, onde encontra regularmente o herdeiro do trono, a quem não parece deixar indiferente. No final do ano, Diana é esperada no Castelo Balmoral para uma pequena reunião familiar. Em 6 de fevereiro de 1981, Carlos pediu a mão de Diana e disse-lhe para ela escolher o anel do noivado. Ela optou por uma safira de 18 quilates rodeada por 14 diamantes. Duas semanas depois, a empresa divulgou a oficialização nos salões de Buckingham. Todo o Reino Unido e o mundo inteiro sucumbe ao encanto da jovem divina. No dia 29 de julho, 750 milhões de telespetadores assistiram ao casamento do século. A noiva está radiante, mas perturbada, ao ponto de inverter o primeiro nome do marido ao dizer sim. Nesta altura, mal ela sabe que o marido Carlos está muito menos feliz do que ela. Mas a ilusão é perfeita, bonitos e sorridentes. A dupla tornou-se o casal poderoso de Windsor. Nos bastidores, Diana rapidamente se sente sozinha nos palácios gelados, onde ninguém lhe pega pela mão para lhe explicar o seu novo papel. Infeliza e deprimida, desce regularmente para conversar com o pessoal da cozinha. São os únicos que lhe aportam um pouco de calor humano. Apesar disso, a jovem frágil oferece muito rapidamente um herdeiro ao trono. William nasceu em 21 de junho de 1982, seguido dois anos depois por Harry. Diana torna-se uma mãe carinhosa, possessiva, cúmplice, brincalhona, mas também se torna uma princesa aclamada por uma nação inteira. Todos a amam porque ela fica próxima das pessoas, preocupa-se com o sofrimento de todos e sente-se à vontade em qualquer situação. Diana luta contra a sida, contra os não amados e os deserdados e tem um ótimo senso de comunicação. Superficialmente, o príncipe Carlos alegra-se com a energia maravilhosa da esposa, mas nas sombras ele tem ciúmes dela. Longe de ser um bom marido, Carlos traia há vários anos com a sua amante de longa data, Camila Porquer Bones. Diana sabe, mas sente-se incapaz de reagir, sofre em silêncio e tem ataques alternados de anoraxia e bulimia. Felizmente, em 1985, uma verdadeira lufada de ar fresco e diversão chegou à família o entusório. Sua boa amiga Sara Fergunson torna-se a noiva oficial do príncipe André. Juntas, elas percorrem as ruas de Londres, riem, brincam, divertam-se e perturbam o protocolo. Diana finalmente sente-se mais leve, mas tem consciência que o seu sonhado de casamento perfeito vacila. Se assim é, por que não ter também amantes? Em 1992, apesar de Diana e Carlos quererem dar a impressão de casal perfeito e feliz, a tensão entre eles era palpável durante as saídas oficiais. Já não enganavam mais ninguém. Neste ano, ela apareceu sozinha no Tchad Mahal, considerado o templo símbolo do amor eterno na Índia. Há algum tempo depois, ela tem que entregar a taça do vencedor ao marido durante uma partida de polo. Aqui, ela vira a cabeça para evitar de o beijar. Em junho de 1992, Diana, a sua verdadeira história, escrita por André Morton, foi lançada nas livrarias. Diana conta o seu maior segredo, o triste abismo em que se encontra e a humilhação sofrida durante dez anos. Isto é demais para a rainha que decide anunciar a separação do casal. No 9 de dezembro de 1992, o primeiro-ministro de John Major formalizou a separação do casal do casal principesco nas câmaras dos comuns. Três anos depois, pouco depois de Carlos admitir numa reportagem ter sido enfial à esposa, Diana, no programa Panorama, transmitido em 20 de novembro de 1995, revela tudo sem filtro, incluindo o famoso Éramos Três neste casamento. O mundo inteiro ficou a saber a fragilidade íntima do casal e da sua vida. Aqui, a monarquia ficou à beira da ruptura. Três semanas depois, a rainha ordenou o divórcio. A sentença foi pronunciada em 28 de agosto de 1996. Com uma indemnização, Diana arrecadou 20 milhões de euros e ficou a receber 800 mil euros por ano para cobrir as suas despesas e as do seu agregado familiar. Permaneceu no palácio de Caginstone e manteve o título de Princesa de Galos e as suas joias. Obteve a guarda partilhada de William e Harry. Finalmente, livre para estar plenamente com os filhos. Livre para viajar pelo mundo. Livre para vender os seus vestidos de noite na Christis e doar os lucros às suas instituições de caridade. Livre para se envolver em causas. Livre para amar Anastakhan, o cirurgião cardíaco paquistanês que roubou o seu coração. Mas há um problema. A sua vida pública não tem descanso. Para onde quer que vá, tem um batalhão de paparazis atrás de si. O cirurgião por quem está apaixonada não aguenta e termina o relacionamento. Diana sente-se triste. Para se distrair, aceita o convite de Mohamed Al-Fayed, o bilionário de origem egípcia. Convidou-a a ela e aos filhos para passarem alguns dias na sua vila no sul da França. Da férias chocam-lhe-a a Miahri, apesar de ser constantemente metralhada pelos paparazzi. Ela aproveita com os filhos as alegrias do mar, fazendo jet ski e dedicando-se ao tempo que passa com eles. Ao regressar a Londres, Diana tenta contactar o famoso médico por quem está apaixonada, mas este recusa o contacto. Assim, quando Mohamed Al-Fayed lhe propõe de voltar sozinha, mas desta vez a bordo do seu iate ela aceita. Aqui, acaba de completar 36 anos, quando conhece o filho do empresário. Dodie tem a mesma idade dela e um certo charme que não a deixa indiferente. E quando se beijam pela primeira vez, a empresa está lá, em canoas, para eternizar a cena. Diana vive o momento com a perspectiva de abraçar os filhos muito em breve, que permaneceram na Inglaterra. Mas antes de voltar para Londres, Dodie quer fazer uma parada em Paris. A princesa dos Corações segue o seu lindamante até a capital francesa no dia 30 de agosto. A empresa segue-os e persegue-os até o acidente fatal debaixo da ponte da alma. às 24h25 do dia 31 de agosto. O carro em que a princesa e seu playboy viajavam quando se dirigiam para a casa do jovem, após o jantar no Ritz, bateu num pilar. Dodie morreu instantaneamente. Diana foi transportada para o hospital. Uma onda de tristeza envolveu o mundo. A reina Isabel II demorou a prestar-lhe homenagem, mas poucos dias depois deu-lhe um funeral digno de uma rainha. O vazio foi imenso, principalmente para os seus dois filhos, que se viram obrigados a não chorarem ao se despedirem desta querida mãe. Diana repousa a 120 km a norte de Londres, não muito longe de Norte António, em Yastmidland, na imensa propriedade Altorp, uma das últimas grandes propriedades aristocráticas do Reino Unido, que se estende por quase 6 mil hectares de bosques, prados e jardins. A propriedade é gerida pelo irmão da princesa, o conde Charles Spencer. No dia 6 de setembro de 1997, após o seu funeral na abadia do Instimister, a falecida princesa foi enterrada numa pequena ilha, no centro do Rund Oval, um lago ornamental criado no Parque Altorp em 1868. A localização do túmulo é marcada por uma base memorial branca e uma urna cercada por rosas trepadeiras brancas. O paisagista Dan Pé-Arson projeta uma estrada de acesso ladeada por 36 carvalhos, à idade de Diana quando morreu, levando às margens do lago onde flutuam mil nenúfaros. Caso os turistas admitidos em julho e agosto não consigam aceder à ilha, são convidados a deixar as suas homenagens florais no Templo Dórico em frente, originalmente encomendado pelo segundo conde Spencer para comemorar a vitória inglesa de Abukir em 1798. Até 2013, uma exposição permanente dedicada à Princesa de Galos foi apresentada nos tábulos transformados em memorial. Uma operação comercial algo chocante que levou ao seu encerramento. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostou não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço até a próxima.